Se você tá com dificuldade de sair do diamante ou até mesmo do platina, hoje eu vou te mostrar a tática que mais vai te dar ponto da atualidade. Então já deixa aquele likezinho, senão você não se vê bem, se inscreve, não perder nada, eu tô todo dia meio de meio e bora começar, rapaziada. A primeira coisa que a gente vai ter que tá fazendo pra nossa tática é tá caindo no final da rota do avião. Por que isso, galera? Red, a gente estando no final da rota do avião, só vai ter no máximo duas ou três pessoas com a gente. Então a gente já vai começar caindo com a enorme vantagem de não ter ninguém pra estressar a gente, pra deixar a gente nervoso, pra gente perder ponto. E vai ter o local todo, meu parceiro, só pra gente lutear. Pode ver pra cá, eu tinha duas pessoas comigo no final ali do avião e não caiu ninguém aqui, ó. Tem essa área toda da usina do Simpsons só pra mim lutear, meu parceiro. Então você fazendo isso aqui em toda partida, ó, abriu o mapinha pra vocês, caiu no finalzinha da rota aqui, não veio ninguém pra cá, como eu falei. Só tinha duas pessoas comigo dentro do avião. E como é que você sabe, galera? Red, é só utilizar o radazinho. Eu não sei como é que compra. Vai lá na loja de estilhaço, eu não tô conseguindo falar, de estilhaço que você consegue comprar o radazinho de sete dias. Eu acho que é vinte bilhetes vermelhos. Então, meu parceiro, olha aí que vantagem extrema pra gente começar a nossa tática. Caímos aqui, temos a usina do Simpsons inteira só pra gente lutear. Não veio ninguém pra cá. Se vier, meu parceiro, se aparecer alguém aqui depois, eu já vou estar lotado de lute, já preparado naquele piquezão. Opa, o garotão, 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 meu parceiro, já dá aqui, ó, já tô preparado, rapaziada. Já tem arma de ruxa, arma de longa distância, arma de longa distância, opa, achei aqui, ó. Só foi falar na arma de longa distância, meu parceiro, já achei aquela VSS encarniçada que quando gruda no candango o bicho chora. Já vamos parar a mira aqui, ó. Dica extremamente importante, ó, o garotão, garotão, já vou falar pra você, já dá aquela rajada maluca, já se movimenta. Olha a Moco, meu parceiro, olha a funcionalidade dessa Moco. Por isso que a Moco é a melhor personagem de graça que tem, rapaziada. Não tem como o seu inimigo escapar de você. Olha aqui, meu parceiro, quanto mais ele se movimenta, mais a Moco marca. Não vai ter como você escapar, não, candango safado. Vem pra cá, vem falar com a rapaziada, o garotão tá aqui, ó. Olha lá, olha lá, já vai tomar aquela nas costinhas gostosinha. Já agudou três, já vai continuar tomando dano. Toma aqui, meu parceiro, valeu pela killzone. Por isso que a Moco é a melhor personagem gratuita que existe, rapaziada. Se você não usa, utiliza, porque ela vai te dar muita vantagem. Como eu tava falando ali, uma dica de trocação. Sempre que você vê um inimigo, para a mira em algum local. É só pra você ficar parado do jeito que eu fiquei ali, ó. Só com a arma na mão, analisando o que é que seu inimigo vai aparecer. Assim que ele aparecer, você arregaça ele, meu parceiro. Então, ficamos aqui de boa. Já conseguimos aquela killzone linda demais no nosso início de partida. Pra ativar a pontuação em primeira do dia. E também ativar o nosso token. E agora, o que a gente faz, Galahead? Vamos pra próxima parte da nossa estratégia, que vai ser o quê? O gás já começou a bater. Como a gente não quer ficar dentro do gás, não quer fazer nada no gás, o que a gente vai fazer? Vamos já entrar dentro dessa safe e ficar na cidade mais próxima que estiver dentro da safe. Por exemplo, aqui, ó. A cidade mais próxima que tá dentro da safe é ali em Cape Town. Então, vamos pra cá, pra Cape Town. E ficar. Você pode ser diferente. Pode ser, sei lá, centosa, outra caceta lá. Depende muito da safe que vai fechar na sua partida, né, rapaziada? Então, você tem que analisar. A cidade que estiver dentro da safe mais próxima de você, você entra. Por exemplo, aqui é Cape Town, que tá mais próximo de mim. Então, vamos vir pra cá e ficar aqui de boa. Só esperando esse gás terminar de fechar, meu parceiro. Assim que a próxima safe aparecer, a gente vai naquele piquezão pra próxima parte da nossa estratégia. Por isso que é extremamente importantíssimo que você sempre acompanhe os vídeos completos. Pra pegar toda a informação. Quando você já sai pra entrar na sua partida, você já entra ganhando ponto, rapaziada. Então, vamos avançar pra cá. Vamos ver o que tem nesse drop. Tem uma mochila 3. Negoção pra deixar o coletão mais grosso. E bala de lança. Beleza. Vamos avançar pra cá pra ver se eu vou nessa maquina. Eu não tenho moeda, né? Será que... Deixa eu passar pra cá pra ver que tem mais um litizão. Tô com essa VSS que eu não sei. Eita, mina! Sai! Que isso! Rapaz, a mina já vem como? Já vem querendo quebrar as pernas. Não quer nem saber. Vamos avançar pra cá. Se tinha uma mina pra cá, rapaziada, é 50% de chance do cara que colocou a mina estar por aqui. Então, o que eu vou fazer? Sai daqui o mais rápido possível de longe daquela casa, rapaziada. De longe não. De perto daquela casa, né? Aquela rede cabeçuda. Se você estourar uma mina que tá por aí à toa, fique o mais longe possível daquele local onde tava a mina. Porque possa ter a chance de 50% do cara que colocou a mina estar por ali. Então, já me movimentei pra cá. Eu nem fui na maquininha. Pra não correr nenhum risco. Opa, tem uma M14 aqui, rapaziada. Qualquer coisa eu pego essa M14. Porque essa VSS, final de partida com os caras blindadex, não vai causar muito dano não. Vou pegar essa aqui, beleza. E agora é o que, galera, é só esperar. Falta poucos segundos até essa safe terminar de fechar. Beleza, a próxima já apareceu. O que a gente vai fazer, galera? A Red, como ela apareceu lá pra cima. E a gente tá num local aqui péssimo. Que se a gente for esperar o gás começar a bater pra se movimentar, vai ficar ruim. Porque os caras que tão lá em cima vai segurar quem tá aqui debaixo. Porque essa área... Ô, garotão, para com isso aí, meu parceiro. Porque essa área é aberta. O que a gente vai fazer? Já vamos antecipar. O garotão deve estar em cima da torre, né, rapaz? Só pode ser meliante, sabe? Tô sem mira, não dá pra ver. Tem um negoção pra aumentar a vintão de vida aqui. Eu já tô? Não, não tô não. Calma aí, deixa eu só dar uma zoiada nesse cidadão que tá pra cá. Pra ver se eu consigo pegar a visão dele. Como eu tava falando, a gente já vai avançante lá pra cima pra pegar a conversão nessa safe. Mas não vai ser em qualquer local não, meu parceiro. A gente vai em uma localização específica pra quê? Calma que tu tá muito afobado, meu parceiro. Vamos avançante pra cá. E já já eu te falo qual é essa localização específica que a gente vai. Já vim pra cá porque tem um cara ali bugando o pixel. Eu não sei da onde tá. Não sei se o cara tá em cima da torre. Se ele tá dentro de uma pedra bugando, se ele tá voando, se ele tá chitando. Então vamos avançante pra cá naquele piquezão. Essa área aqui, certeza que não vai ter ninguém. Se tiver, a gente vai bagaçar o meninão também. Eita, agora que eu vi, eu preciso de munição de AR. Só tenho 39, rapaziada. Isso aqui vai me dar prejuízo daqui a pouco, hein, rapaziada. O negócio vai ficar feio. Se começar uma trocação aqui, já era. Então vamos seguir pra cá. De boa, essa safe aqui tá meio trollante nessa partida, né? Porque dificilmente as partidas, quando eu jogo, a safe fecha por aqui, por essa área. Mas de boa, vamos avançar pra cá. As safes podiam ser mais aleatórias, né, rapaziada. Quem concorda comigo? Antigamente, no FFIR Raiz, lá pra 2017, por aí. As safes eram muito aleatórias. Às vezes as safes fechavam naquela montanha lá atrás da usina dos Simpsons. Às vezes fechavam na água. Era muito mais divertido, porque você não sabia aonde que você teria que ir. Hoje em dia tá muito padrão, rapaziada. As safes estão sempre fechando próximas, sempre no mesmo local. Se fechasse daquele jeito de antigamente, a ave maria. Seria uma loucura as partidas. Esse cara ia ficar desesperado, sem saber o que fazer. Vamos avançar antes pra cá. E como eu falei, a gente não vai ficar em qualquer local posicionado. A gente vai se posicionar, rapaziada, em locais que a gente sabe que dificilmente vai ter alguém. Por exemplo, eu poderia ficar posicionado... Oxi, o que é aquilo ali? É o... Não é uma pessoa, não. Eu achei que era um cara agachado, rapaziada. Sente de sacanagem. Eu achei que era um cara agachado aqui. Vou até conferir de novo aqui. Deixa eu dar umas zoadas aqui. Porque era esse negócio aqui de pallet. Eu jurava que era uma pessoa agachada luteando, rapaziada. Eu não tava falando. Eu poderia ficar aqui nessa casa verde? Eu poderia. Mas eu sei que aqui sempre vem alguém pra cá. Sempre vai passar alguém. Sempre pode vir alguém campeão. Então eu vou escolher um local que eu sei que é deserto e ninguém vai. Por exemplo, aqui, ó. Essas barracas aqui eu nunca vi nenhuma pessoa na vida em nenhuma partida que eu já joguei nesses anos todos aqui nesse local. Então eu vou vir pra cá e vou ficar de boa. E olha aqui, rapaziada. O melhor pau. O patria tá comendo, moleque. Lá vai a galera ir avançando pra cá. E eu já falo com... O garotão, o garoto... Ah não, é gelo, é gelo. É o gelinho que tá aí. Como eu falei pra vocês, ó. Dificilmente vai vir alguém pra cá, rapaziada. Porque essa aqui é uma área deserta que praticamente ninguém nem lembra que existe. E o melhor é que ela tá na meiuca da safe, rapaziada. Então, ó. 50% de chance da próxima safe. Fechar aqui onde a gente tem. Tem um garotão de veículo pra cá. Calma, calma. Já dá aquela parada. Ah, meninão, meninão. O que que eu vou fazer? Botar de preciso aqui, ó. Botar de preciso que o garotão deve tá de mista. Já dá aquela arrebentada. Arrebentada, é ótimo. Dá aquela arrebentada. Já estourei o carro. Vai ficar de mista aqui na minha partida não, meliante. Tome vergonha na cara. Agora, rapaziada, é só mantendo. Ainda falta 20, né, viu? Essa partida até que os inimigos estão demorando bastante a serem finalizados. Nas partidas de vocês, como é que tá, rapaziada? Deixa aqui nos comentários. Estão acabando rápido. Tá demorando bastante. Nas últimas safes tem bastante pessoas vivas. Vamos ficar aqui de boa? Só ficar aqui de boa, rapaziada. Dificilmente vai aparecer alguém aqui. O gás já começou a bater de novo. Ô, garotão, garotão, garotão. Vem, meu parceiro. Aparece aí pra nós. Você fechou exatamente aqui onde eu falei pra vocês, rapaziada. O garotão, garotão. Então a gente não vai ter que ficar se movimentando muito. O problema é que eu tô com pouca... Ô, garotão. Ô, meu parceiro. Aparece aí. Toma aquela aqui, ó. Ele tomou uns oitentão de dano. O problema é que eu tô com 17 balas só, né, rapaziada? Aí, complica. O garotão, ele já vai tomar aquela... Ô, meu parceiro. Valeu pela kill. Fortaleceu lindo demais. Sigo duas kills onas já, rapaziada. O único problema é que eu tô sem munição. Então eu não posso ficar atirando descoisadamente. Descoisadamente, não. Enlouquecidamente pra todo lado, em todo mundo que eu venho. Então eu tenho que controlar agora, rapaziada. Tô com pouco recurso. Eu vou ter que dar aquela controlada aqui, senão eu vou ficar sem munição. Mas como a safe fechou na gente aqui, ó, é só ficar aqui de boa. Não entregar muita localização. Fica aqui dentro de boa. Se você viu uma trocação aí, você sai pra tentar dar aquela de Zé Costinha. Mas como eu tô com pouca munição, eu tenho que tomar cuidado. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que esperar o melhor momento possível pra tentar trocar tiro com alguém. Normalmente, como eu falei pra vocês, é de Zé Costinha. Se alguém tiver na trocação, ou se tiver vindo da safe, como a safe tá aqui, o gás vai começar a bater. Se alguém vier nessa direção, meu parceiro, eu vou sentar a bala no candango. Eu vou descarregar o pente sem dó. Vai ser só pipoco nervoso. Ó, garotão, garotão. Ó, meu filho, eu tô com pouca munição. Dá pra dar uma falecida aí, não? Pra gente poder dar aquela agilizada aí? Desperdicei aqui pra desse corno. O que eu vou fazer? Vou ficar mantendo posição aqui. Como aquele cara tá vindo de dentro do gás, ele vai ter que passar por algum local aqui, rapaziada. Então é só manter. Eu vou ficar aqui só na tocaiazinha, só de boa, só esperando. Assim que esse meninão aparecer aqui, meu parceiro, vai ser só bala frenética. Será que a gente consegue mais um aqui, o Zona, pra pegar o... Ó, garotão, garotão. Já vai tomar aquela. Equipa a arminha grossa. Eita, vimaria, doido. Não entendeu, foi nada. Valeu pelo aqui, meu parceiro. Tamo junto, tem que dar aquela luteada rápida. Valeu pelo like aí, meu parceiro. Se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa aquele likezão maroto pra tá fortalecendo. Se é novo, se é bem-vindo, se inscreve pra não perder nada. Vídeozão todo dia, meio e dia e meio. Então já dei aquela luteada, vamos avançar pra cá. Tenho que dar aquela coisada pra poder relar um quitão. Dar aquela debruçada gostosinha pra poder relar um quitão na tática de guerra. E já levanta no pico, meu parceiro. Três kill, topzinha. Oxe, meu filho, o que que é isso? O bicho tá rançoso. Passou manteiga no corpo. Ainda bem que eu consegui essa kill. Já tava ficando doido aqui. Dei trinta kill. Ô, filho, o que que é isso? Da onde é que esse meliante tá me acertando aqui? Esse corno velho safado. Deixa eu dar uma avançada pra cá. Vamos avançar. Ô, meu filho, tô atrás do gelo. Dá pra respeitar aí. Não tem um pouco de respeito, ó, seu bugador safado. Já tamo top 3, rapaziada. Top 3. Tamo top 2 agora, meu parceiro. Olha que coisa linda, rapaziada. A gente pegando top 2 já garante a pontuação máxima possível da partida. Porque, pra você que não sabe, primeiro e segundo lugar ganha mesmo a pontuação. Então, vamos avançar um gelão pra cá. Ô, meu filho, que é isso? Tu tá muito violento. Deixa eu dar uma relada no que tão aqui, rapaziada. Tenho mais 6 gelão. Eu não tô dentro da safe ainda, né? Vou avançar um gelo pra cá. Vocês viram que o cara tá atirando atrás do gelo, o bugador lixo? Cara, eu tenho uma raiva disso. O cara tá atrás do gelo atirando em mim e não quebra o gelo dele. Dá uma raiva disso, rapaziada. Ô, fela da mãe! Volta o vídeo que vocês vão ver, rapaziada. O cara tá atrás do gelo atirando igual um mongoloide e não quebra o gelo dele. Bugador safado, vagabundo. Dá uma raiva disso. Você jogando na moral, na tranquilidade. Vem essa gente trapaceira pra atrapalhar e te deixar irritada. Vamos dar aquela relada no quitão e ver o que dá pra fazer agora, rapaziada. Será que eu tenho granada? Oxe, dá onde... Mano, quanto loot é isso que esse cara tem? Tá atacando granada enlouquecidamente. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que avançar pra cá. Ataca um gelo pra cá. Ô, meu filho! O que é isso? Deixa eu atacar essa granada de gelo pra cá. Ataca mais uma de luz aqui, beleza? Agora o que a gente vai... Ô, meu filho, o que é isso? Dá aquela avançada pra cá. Dá uma rajada no maluco. Já pega... O loot desse cara não acaba não, meu parceiro. Para de chitar aí. Vamos jogar limpo. Rapaziada, olha isso. O loot do cara não termina. Que isso? Aí tá, me complica. Eu sem gelo, sem kit, sem colete, sem nada, né, meu parceiro? E o cara titando aqui com o loot infinito, fica difícil. Mas servindo que a tática funciona, você vai estar sempre ganhando ponto, meu parceiro. O importante é a gente estar sempre pegando de top 5 pra baixo. Eu ganhamos 41 pontos. Rapaziada, se fosse a primeira luz, a gente ia ganhar nos 65 fácil demais. Se você ainda não deixou o like, deixa aquele likezão. Se é novo, se é bem-vindo, se inscreve. Vídeozão todo dia, meio de e-mail. E tá aparecendo aí pra você o vídeo anterior. E também vários vídeos recomendados pra tá te ajudando. Passa lá que vai te ajudar demais. Até a próxima. Fui!